É Piseiro 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 PH que vai tocar, é forró a noite inteira Sem ter hora pra parar, uma lavada de forró Vou dizer como é que faz, é forró a noite inteira E o povo querem tomar, esse forró Incendia a multidão, é diferente Tem muita animação, esse sumir Vou amanhecer um dia, nessa pegada Pra cima, PH, cima, negócio aí, vai! Minhas linhas laranjeiam do mundo, pra lá e pra cá E a quebradeira, quebrando sem parar Nesse gingado, mexendo no mundo, pra frente e pra trás O mal na bala, que forró que a gente faz E as meninas, mexendo no mundo, pra lá e pra cá E a quebradeira, quebrando sem parar Nesse gingado, mexendo no mundo, pra frente e pra trás O mal na bala, que forró que a gente faz Olá, pra cima, PH, bem, meu bem! Forró, são o PH, bem, vamos lá! Humberto na guitarra, PH, você vai, vai, se bora! Pra cima, negão! Pra você, o PH, bem, vai, se bora, pra cima! É só na fuleirais, só na fuleirais Só na fuleirais, só na fuleirais É só na fulera O seu palmeiro na fulera Eu também dou na fulera O perco na fulera Todo mundo na fulera A lourinha na fulera A morinha na fulera A loura tá na fulera É só na fulera É só na fulera É só na fulera O razão pega bem ao vivas Bora curtir com o razão pega bem meu bem Vem dançar 5% relembrar Vem dançar E a energia não se para Vem dançar 5% relembrar Vem dançar E a energia não se para Bora curtir com o razão pega bem Vem dançar Vem dançar 5% relembrar Vem dançar E a energia não se para Vem dançar 5% relembrar Vem dançar E a energia não se para PH já chegou PH já chegou Vem dançar E a energia não se para Vem dançar 5% relembrar Vem dançar E a energia não se para Vem dançar Bora pegar Puxa o fone meu bem Puxa o fone meu bem Puxa o fone 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 o fone. Vou pegar fogo lá embaixo É machucado, machucado Beijada na boca Tá tudo lá embaixo Bora pegar pra cima, meu rei Bora curtir, fizeram o inimigo Ô, por mim, posso Só pra namorar Ô, por mim, posso Só pra namorar Ô, por mim, posso Só pra namorar Todo mundo bem Pra namorar Escolhendo todo mundo Já lá, o que tinha Pra namorar Eu, por mim, posso Só pra namorar Ô, por mim, posso Todo mundo bem Tá tudo lá embaixo Eu, por mim, posso Todo mundo bem Pra namorar E você pode Machucar, machucado Amato, machucado Ou machucado Amato, machucado É chorando Deixo da mô Puxa nem rola Franchucado Amato, machucado Amato, machucado Amato, machucado Eu, por mim, posso Machucado Amato, machucado Amato, machucado Pra cima o PH Simão Cê com razão o PH B, meu velho E PH do Ximão Paulo Bora balançar com razão o PH B, menino Cê pega bem esse form E bota a franga cheio da mulher Bota a franga cheio da mulher Bota a franga cheio da mulher Bota o ranga cheio da mulher Essa mulher faz o que vem quieto Fuma o que ela quer 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 Fuma o que ela quer